Fala galera do meu canal, comprei uns peixinhos para soltar no meu laguinho, vou tirar os lambarii daqui, como eu falei para vocês, os lambarii vai ser para pesca, vou usar para pescar, o tambor vai ficar aí sem nada, então eu resolvi comprar uns peixinhos, comprei um catfish, esses king aqui vai no aquário da cozinha, e comprei esse panga aqui, comprei também as carpinhas para soltar aqui, duas carpinhas, e uns espadinhas aqui para soltar, então eu vou soltar primeiro os catfish, e os meus king, acompanha aí, vou soltar os catfish, vou pegar essa água que eu já fiz a climatização, vou soltar, vou tirar os lambarii, como falei para vocês, vai ser para pescar, O que é? O que é? Mari! Segura aqui, meu irmão. É o panga, catfish, e os três kingos aqui, ó. Esses três kingos aqui vai pro aquarinho. Mãe! Mãe! Mãe, pega bem na mão! Mãe, pega bem na mão! Esses três kingos aqui, ó. Um king do telescópio e outros dois kingos. Deixa eu soltar aqui, ó. Agora, eu vou soltar essas duas carpas aqui. Soltar essas duas carpas aqui. Fiz aqui a matização, já dá. Vou embora as duas carpas. Vou colocar aqui, aqui. Vamos fazer um dos espadinhos. Vamos lá, vou colocar aqui. Um dos espadinhos. Um dos espadinhos. Um dos espadinhos. Um dos espadinhos. Espadinha, um panda, um catfish e duas carpinhas Esses lambarinhos aqui Esse lambarinho vai ser para isca, para pescar Então é isso aí galera Aí ficou meu laguinho aí agora Um panga, um catfish, duas carpas e cinco espadinhas Esses lambam ele aqui para me usar, para me pescar Acompanha o canal aí e fica até a próxima Fui